Pulou, pulou. Peguei aquela fraca. Levanta o fogo! Vante inimigo acima! Tem mais um. Tô sem bala, tô carregando. Tá embaixo. Vante inimigo acima! Para de atirar em mim! Levanta o fogo! Ai, tô sem bala também. Atira nele, não deixa eu entrar. Não, eu tô sem bala, tô com três balas e uma doce. O que que tu quer? Peguei, peguei, peguei. Tá lá, meu. Conceito. Espera aí, espera aí, espera aí. Tá em cima ou embaixo, não vejo nada, meu. Peguei aqui. Peguei o caralho, mano. Vem cá, chegando! Um tiro, vou entrar aí, vai entrar. Granada lançada! Continuou, passei! Tão escondido, mano. Tem bala. Curei, curei e vazei, seco. Vai, 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 vai. Boa, boa, boa. Seguindo. Nossa, meu. Essa Krieg tá muito forte, seco. É? Nossa, quase deletei o cara, meu. Então aí, ó. Mais caguinha, ó. Boa, cara. Tem certo lá. Restam dez. Mantenha a pressão. Nossa, a Kriegzinha não tem. Alvo da caçada identificado. Enterra ele. Contou minhas duas kills. Cinco restantes. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Tá ali dentro. Deixa eu ver. Três equipes, quatro caras. Eu, mais um e uma dupla. Gá chegando. Marcando nova zona segura. Pode ser tudo solo? Ah, não. Tudo solo, não. Tem gá chegando. Ela estava aí dentro. Ó, tá safe pra ti. Eu acho que tu fica ali onde tu tava. Ai, me miraram. Valeu. Uff, filha. F***. Ah! Gá de fosta! Tem gá chegando. Gol, não tem burra realocada. Já tive piores. Pode ir pro trabalho. É, pode ir pro trabalho. Beleza. Deletei as meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.